No Cine Belas Artes, ela foi rica e perdeu tudo. Não vai ficar na minha casa. Eu quero vingança. Tornou-se amante de muitos soldados. Eu aqui esteja a primeira vez que a vi. Eu não escorri essa vida. Mas descobriu em Jesus um sentimento transformador. O amor é mais forte que a morte e todo o pecado. Maria Madalena, Cine Belas Artes. Neste sábado, 11 da noite, no SBT. Neste sábado, 11 da noite, no SBT.